Olha só, gente, o que o Gabi me vendeu. Isso aqui é muito raro, isso aqui é muito raro. Resident Evil 4, um preview disc. Olha o tamanho, ele vem dentro de um envelope, gente. Ele vem em um envelope. Olha isso! Eu ia fazer vídeo disso, né, mas aí não deu tempo ainda, porque meu cenário também tá meio provisório. E aí, ó, o cdzinho aqui, ó, cdzinho aqui, aí você encaixa aqui dentro do envelopinho. E quanto que você falou que tinha, que a gente pode até pesquisar, né, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa versão, porque eu tenho uma que é a caixa normal mesmo, é a caixinha Black Label, né, digamos assim. Sim. Então, essa edição, ela veio com um pacote que tinha o Resident Evil 0 e o remake chamado Pure Evil, né. Pure Evil, que é puro mal, na tradução literal. E era um compilado dos dois, que você comprava, você recebia os dois, e ele vinha com um formuláriozinho dentro pra você mandar pelo correio pra cá, com, olha isso, gente, pelo correio. A gente tá falando ali de 2004, alguma coisa assim. E aí você mandava pro correio, a Capcom recebia e te mandava pelo correio o jogo. Eu vou ser bem honesto, bem honesto contigo, Moni, eu não lembro como eu consegui esse jogo, eu não lembro mesmo. Eu devo ter comprado no Mercado Livre, achando ou, sabe, olhando assim, tipo, hum, tá barato, vou comprar, sabe, né, que às vezes o pessoal não sabe o que tá vendendo. Então, eu não lembro, porque eu não tenho o Pure Evil. Eu queria muito ter comprado na época e não deu. E é uma edição, eu acho que foi lançada, eu acho que ele foi pra, a tiragem dele foi dois mil, eu acho, alguma coisa assim. É uma raridade, está nas minhas mãos, está muito bem guardadinha, inclusive o Gabs mandou numa caixinha, ó, que é pra proteger e, nossa, nossa, eu fico até sem palavras, assim, quando chega esse tipo de material na minha mão, porque, cara, é uma parte da história, sabe, é como se fosse uma peça de museu isso aqui, sabe. Sim, sim. Então, é, nossa, eu fico, eu fico bem, bem sem palavras, assim, por exemplo, a long box do Resident Evil 1, eu tenho uma, que eu ganhei de um amigo meu, que eu falei, cara, você é doido? Quando ele falou, vou te dar, assim, ela tá meio detonada e tal, mas vou te dar. Falei, cara, você é doido? Tipo, isso vale muito dinheiro? Ele falou, não, mas é, eu sei que vai estar bem nas tuas mãos, assim, então, sei que você vai cuidar bem, isso vale mais do que qualquer dinheiro. Então, cara, é muito, sabe, é muito legal isso, assim. E, na boa, cara, o colecionismo, o ato de você colecionar coisas das quais te fazem parte de ti, cara, é um negócio sensacional, sabe, é um hobby maravilhoso, né. Às vezes é um hobby injusto, porque tem muita coisa, assim, que é estupidamente cara, e o pessoal cobra muito mais caro do que deveria, né, e volta e meia a gente vê edições bacanas ali, que a galera tá pedindo, sei lá, um valor muito acima, né, do que seria o justo. Mas, cara, é tão, é bom, sabe, é bom você receber um jogo, assim, e olhar, tipo, tá, ok, esse aqui é meu, faz parte da minha coleção. Eu fico muito feliz em ver que, é, e eu fico muito feliz que tá na mão de uma... De novo, vou dizer aqui, gente, sem medo, tá, é, pra mim, é o melhor exemplo de coleção de residente de todos, assim, de todos, de todos mesmo. Ah, Gabi, é aquilo, né, assim, eu nunca fui rica, eu nunca tive condição, eu comecei a ter um pouco mais de condição quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha uma microempresa com a minha mãe ali, de... Era um ateliê de costura, sabe, então, assim, também não era, ó, nada gigantesco, mas foi ali que eu comecei, aos pouquinhos, a fazer a minha coleção, e... e era um negócio assim, sabe, tipo, eu vou comprar um livro, o dólar tava dois e pouquinho, vou comprar um livrinho na Playásia. Gente, dava, sei lá, 70 reais com frete, sabe, porque não era taxado o livro, acho que o livro ainda não é taxado, né, mas... Mas, enfim, na época não era. Então, eu ia lá, comprava um livro. No outro mês, eu era muito econômica, de novo, eu sempre brinco que, quando eu fui pro Japão agora, eu falo, gente, eu vivo igual a mendiga aqui no Brasil. Mukirana, mas quando eu cheguei no Japão, eu vivi, eu gastei como se eu fosse milionária. Não, também, eu tô exagerando um pouco aqui, é claro, mas assim, vocês entenderam. Então, assim, eu ia lá, comprava um negocinho, eu ia lá, comprava um negocinho, e eu guardava no meu guarda-roupa, nem cenário eu tinha, sabe, então, eu guardava, por quê? Porque, às vezes, eu abria aquilo, aí, quando ia uma amiga minha lá, tipo, a Gegé Pinheiro, ou a Miss Valentine, que também era um do fórum, elas chegavam lá, aí a gente ia ver, aí ficava abrindo, ficava sentindo aquele cheirinho de coisa nova, ficava olhando, folheando os livrinhos japonês. Então, de novo, aquele senso de comunidade. Elas também colecionavam, então elas faziam a mesma coisa. Uma levava a coisa da outra para olhar, sabe? Então, era muito legal poder fazer isso, sabe? E hoje é o meu cenário, virou o cenário do meu canal, sabe? Essa coleção toda. E esse preview diz que, como eu te falei, eu tenho essa versão do envelopinho agora, mas eu também tenho uma Black Label, que eu também ganhei de um inscrito. E é isso, às vezes a pessoa, ela sabe o tesouro que ela tem. Alguns não sabem. O Dema, o Demartini, ele comprou o archives dele super barato de um cara que não fazia a menor ideia do que ele estava comprando. Do que ele estava vendendo, quer dizer. Sim. E, nossa, como tem. Nossa, como tem, como tem. Eu lembro de uma... Eu lembro de ter perdido uma oportunidade que até hoje eu tenho... Eu fico, assim, tipo... Por que eu fiz isso, né? Na verdade, é porque eu queria... Enfim. Era um Xbox, um... Xbox original, o primeiro, com a carcaça cristal. Carcaça transparente, sabe? Uma edição super limitada do Xbox e tal. E aqui no norte, no sul da ilha, tinha uma pessoa vendendo um desse daí por 150 reais. Mas aqui, tipo, a gente mora num apartamento. Esse apartamento não é um apartamento grande. Então, eu tenho os meus consoles. Alguns estão em Mafra. Outros eu trago pra casa. Às vezes eu fico fazendo troca. Deixo alguns com minhas mãos, né? E tal. E aí eu fui conversar com a Ju, né? Tipo, eu preferi optar. Tipo, antes de comprar, eu vou conversar com a Ju e explicar sobre isso daí. A gente conversou ali e tal. Beleza, então vamos pegar. Só que... Já tinha vendido. Óbvio, né? Tipo, um valor desse. Um jogo desse. Então, é bem complicado. E eu tô olhando aqui o comentário do Diego. Do Diego Spinoza. Sempre quis começar uma coleção, mas sempre desisto. Diego, eu posso dar uma dica pra ele? Claro! Inclusive, o primeiro... Diego, obrigado pelos 30 meses de membro do canal. Muito obrigada. E pode dar dica, sim. Pode dar. Sem pressa, Diego. Sem pressa. Acho que essa é a melhor coisa, assim, que a gente pode pensar. Um item de cada vez, sem se desesperar. O melhor da coleção... Não. A Monique falou agora há pouco sobre isso, né? Que a gente fica muito preocupado com o objetivo e não curte a trajetória. O melhor da coleção é a busca pelos itens. Nem sempre é você ter o item em mão. É você pesquisar. É você ver onde tá o melhor preço. É você se encantar. Olhar, assim, digo... Nossa, que sorte que eu tive de achar esse item. Esse é o melhor ponto. A partir do momento que você entende isso, tipo... Poxa... Vai! Tipo, compra um de cada vez. Vai lá, de vez em quando, tal. Eu tô montando uma coleção agora de... Eu sou muito fã do Batman. É o meu personagem preferido. E eu tô montando uma coleção de Hot Wheels temáticos do Batmóvel. Mas, assim... De vez em quando eu tô passando no mercado e tem aquela seção das crianças ali, né? Que tem aquela coleção de Hot Wheels. Eu olho ali, tipo... Hum... Eu não sei se eu tenho esse. Se eu comprar. Aí eu vou lá, compro, tal. Eu trago em casa aqui. Deixo eles. Até a semana passada eu comprei mais um e tal. Porque esse é o ponto legal, sabe? Tipo... Cara, eu vou... Sabe? Não vou ficar... Não vou ficar me desesperando querendo ter tudo ao mesmo tempo. Porque o legal do colecionismo é o ato de colecionar. Talvez não seja... É legal você ter tudo na prateleira ali. E tal. Mas isso dali é uma consequência do que você fez. Ele não deve ser o teu objetivo final. Quer dizer, é o objetivo final, mas... Ah... É que eu acho que é coleção. Mas o mais legal é a... Sabe o que eu acho, Gabi? É assim... Eu já converso muito com a galera. Inclusive, ó... Gente, segunda-feira teremos uma live. Porque eu vou desmontar o cenário de novo. Porque agora a gente vai montar o cenário definitivo, tal. O rapaz vai trazer aqui. Vai montar o... As estantes e tal. Então, segunda-feira a gente vai ter a live agora desmontando tudo de novo isso aqui, tá? Mas, basicamente, eu acho que o legal do colecionismo não é você querer competir com os outros. Já começa por aí. Ai, mas é que o fulano, ele já tem todos os jogos e não sei o quê. Quando, às vezes, eu mostro a minha estante, a galera fala assim... Nossa, você deve ter muito dinheiro pra você ter comprado tudo isso. Gente, de novo. Eu não era de família... Nunca fui de família rica. Muito pelo contrário. Eu era de classe média baixa, tá? Minha mãe era diarista. Depois minha mãe começou a... Ela era costureira também. Então, depois a gente começou a melhorar um pouco. Porque a gente começou a ter um ateliê de costura. Então, começou a fazer muito trabalho pra outras... Pra lojas e tal. Então, eram encomendas grandes. Mas, mesmo assim, ainda não era... Ninguém era rico, sabe? Mas, o legal do colecionismo é justamente o... Nossa, eu achei um item legal aqui pra comprar. Nossa, um amigo meu vendeu o jogo dele pra mim. Aí você vai montando. Sabe? É você pegar aquele item que você comprou, ele tem uma história. E aí, ai tá, mas eu quero ser realmente um colecionista profissional, entre aspas, aqui. Eu sempre digo, eu tenho um foco. Então, começa pelos jogos. Ou então, ah, eu vou começar pelas novelizações, que são mais fáceis. E vai indo. E aí, cara, o legal é que durante o ato do colecionismo, Claro, existe uma competição que é inerente do ser humano. O ser humano, ele gosta de competir. Eu não competo com ninguém. Não compito, não compito, competo, compito. Eu não tô aí pra competir com ninguém. Pronto. É. Eu não tô aí pra competir. Eu fiquei na dúvida do... É, então... Eu não tenho ninguém pra competir, sabe? É aquilo. Eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Então, eu olho pra trás da minha estante, que são anos e anos colecionando. Os meus primeiros itens, eles vieram de um colega meu que morava no Japão. Eu não sei se você chegou a lembrar dele do meu fórum, que era o Sadal. Você lembra dele? Você lembra dele? Lá do fórum do Fyfri, Fyfri, Fyfri? Não, não. Acho que era... Acho que era Sadal Redfield o nome dele, alguma coisa assim. É, o nick dele. Ele morava no Japão. Um dia ele pegou e falou, me dá teu endereço, que eu vou mandar uns negócios pra você. Cara, ele me mandou um guia do Resident Evil Remake. Ele me mandou um livro do Resident Evil 2 clássico, que era um livro grandão, assim, com a capa azul. E o Wesker's Report, ele me mandou a cópia do Wesker's Report, do DVD. Ele mandou uns broches também, que eu tenho até hoje também, que ele falou que era raríssimo, assim. Eu fiquei, tipo, assim, eu fiquei abismada. Ali eu falei, eu quero ser uma colecionadora. Só que, tipo, pra mim, minha coleção era meus piratas. E por muito tempo, a minha coleção... Gente, por muito tempo, os meus piratas fizeram parte da minha coleção. Ai, mas pirata não entra em coleção. Dane-se, na minha entrava. Era o que eu tinha, era o que eu podia ter na época, sabe? Eu me desfiz dos meus piratas quando eu vim pra Curitiba, só. Porque era muita coisa, sabe? A gente morava num apertamento minúsculo. Eu tive que fazer escolhas, sabe? É lógico que eu vou sacrificar algumas coisas. Infelizmente, os piratas tiveram que ir no bolo. Mas era... Assim, sabe? Pouco tempo atrás, meus piratinhas estavam na minha coleção. Então, assim, eu acho que é muito mais o sentimento do que o possuir, tá? O legal do colecionismo é você fazer amigos nesse meio do caminho. Você vai fazer contatos com pessoas que, de repente, vão te arranjar as coisas. Então, é um hobby, gente. É pra ser um hobby, é pra ser legal. Não é pra ser algo doloroso. Não. E se passa a ser doloroso, abandona. Principalmente, e aí tem uma questão que é bem importante. Se passa a ser doloroso, inclusive pro teu bolso, te privando de outras coisas que são mais essenciais pra tua vida, aí reveja, né? Acho que isso é bem importante. Porque às vezes a gente tem que fazer, a gente tem que abrir mão. Tipo, eu algumas vezes precisei abrir mão de coisas mais raras que eu tinha em troca de algumas necessidades, né? Já contei pra vocês a história aqui de uma venda recente, mas eu não contei pra vocês a história, por exemplo, de eu ter que precisar vender um Resident Evil 1 do Sega Saturn, a versão brasileira, com a caixinha de papelão ainda, pra pagar a mensalidade da faculdade. E aí? Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas realmente. A gente tem que parar, assim, tipo, não. O que é mais importante nesse momento? Então, depois, quem sabe, a gente vai e adquire e tudo mais. E hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade, né? De, tipo, vamos... Ah, esse aqui eu já tive, não tenho mais. Será que vai ser a compra aí? E tá tudo bem. A gente vai crescendo financeiramente à medida do tempo que o tempo vai passando também. Então, jovens, não se preocupem, tá? A vida melhora. Só vocês têm que estudar bastante, vocês têm que saber se tá no lugar certo, vocês têm que estar abertos a novas opções, estar abertos a boas oportunidades. A gente vai ter abertos a novas opções,